Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car. Meus amigos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. Rapaziada, hoje temos um vídeo de um belo caminhão da escala 1x50. Nota, é? Quase babei aqui. O bichinho é tão bonito, estou até babando aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas quase, achei que ia bobar não, não vem não. Galera, é um belo caminhão, vocês vão estar acompanhando aí. Ele é lá da loja Puro Hobby. É, rapaziada, trouxemos de lá diretamente para vocês darem uma olhada, claro, junto comigo. Afinal, vamos apreciar esta belezura, né? E galera, gostou deste caminhão, quer comprar? Meu, olha, vai estar aí abaixo na descrição do vídeo, todos os dados lá da loja Puro Hobby, tá? É, WhatsApp, Instagram, página, tudo que tem direito, está aí abaixo na descrição do vídeo. Bora lá ver esta bela miniatura aqui, ó. Vocês vão gostar. Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Olha só meus queridos Que linda miniatura E ó Assiste o vídeo aí na íntegra Porque meu Cada flash é uma surpresa desse caminhão Acompanha aí Capaz até de esquecer coisas E bastante coisa Acho que Nesse formato aqui assim Chama de apzinha né Acho que é isso Ó Power Muito bonita né galera Ó Já vamos começar numa surpresa traseira Ó Curiosidade de ter lá Como que é lá dentro Legal né Já começamos logo com uma Bela curiosidade Ó Aqui também abre Ó Rapaziada Vamos tirar esse zoom aqui Ui coloquei zoom Ó Tem até numeração aqui Agora que eu vi Bacana né Tem mais coisa ainda Ó Bascula Ó Ó Doente Que abre né Ó Ó Bacana Vamos abrir tudo Chique no último né Ó Que espetáculo Rapaziada Ó Tem muita coisa ainda Calma Isso aí só é o começo Não entreguei o ouro todo não Isso aí só é o começo Esses botãozinhos aqui São mágicos Tem bastante coisa pra mostrar Olha só que bonitinha né Bem feitinha Essa miniatura A Volvo caprichou Neste veículo Tá brincando Claro que a Volvo não fez Essa miniatura né Ai O Volvo só é O exemplar A qual ela foi feita Muito legal Vamos ver na parte de baixo Calma galera Tem bastante coisa Pra nós vermos Calma Calma Vamos admirar a bichinha Ó A rodagem dos pneus Que legal Ó Bem feita A parte de baixo Quero ver a câmera pegar Quero ver a câmera pegar Agora Ela complicou Ah Pegou Peraí que eu preciso segurar Tô conseguindo focar bem Olha lá Aqui dá pra ver Escala 1x50 Da Volvo É Rapaziada Medi em China Ela tem compartilhamento Que carrega baterias Ó Os pneus São todos de borracha Tá galera O que mais falta mostrar Leandro Vamos mostrar os sons Os sons 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 Ó Aperte esse botão aqui Ó Aquela buzinada Calma que tem mais surpresa Calma galera Sai daí não Ó Desparou o alarme Sai de perto Aí você apertou Aqui pra baixo Ó Ligamos O volvão Eita Nós Calma Aqui tem mais coisa Pra mostrar Calma Completa ela Pra ser 100% Só faltou Abrir as portas Infelizmente Isso ela não faz Infelizmente Só faltou isso Olha que bonita Olha o retrovisor Que legal né É Faltou também Um Um cromadinho Aqui no retrovisor E se acendesse A luz de trás Aqui também Hum Rapaziada Que chave de ouro Mas nem tudo Dá pra ser 100% As rodas Que linda Leandro Mas o que você quer mostrar Calma rapaziada Tem mais coisa Ainda pra vocês Verem Dessa bela miniatura Isso aqui Acho que é o tanque De combustível Nossa Fica bem aqui no meio Distribuição de peso Acho que é isso aí mesmo Aqui seria um outro tanque De combustível Mas colocaram Os comandos Aqui da iluminação Vamos mostrar A cerejinha do bolo Então vamos Olha só Tcharam Leandro Ela ainda abre Mostra no motor Mostra rapaziada Olha só Que bacana Vamos ver do outro lado Aqui Olha lá Olha só É Assim Acho que ela não fica Ela não fica Bem Bem Legal Bem mais Completa Que eu tenho Que é de guincho E é Da mesma marca Ligando de novo Muito top Né rapaziada Olha Essa faz Tudo um pouco Muito legal Né Fala a verdade Galera Mostramos Esta bela miniatura 100% No detalhe Espero que vocês tenham gostado Leandro Quanto que custa Galera Lá na loja Puro Hobby Ela está saindo Por 159,99 O que quer dizer 160 reais Né Está um bom preço Viu Está um bom preço Mesmo Uns 10 reais Mais barato Do que da outra Que eu ganhei de presente E tem Muita menos Coisa Que essa daqui Bem menos Tudo bem É um caminhão guincho É legal Tudo né Colocar uma miniatura Mas Essa aqui é Completaça Meus queridos É isso aí Obrigado a todos Por Assistirem até aqui E estar Curtindo o nosso canal E se inscrevendo Obrigado mesmo De coração Estamos Finalizando esse vídeo E até o próximo Meus amigos Tchau Tchau Fuuu Tchau 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 Tchau